O estudo trabalhou os impactos da mudança do clima na agricultura familiar da região norte e nordeste do país. Então, como ano passado a gente teve a publicação do quinto relatório de avaliação do IPCC, que trouxe os novos modelos de previsão de cenários futuros de mudança do clima. Então, a partir desse primeiro trabalho, o INPE fez um downscaling, que é dar um zoom em miniatura na região nordeste do país. E a partir desses estudos de mudança na precipitação e na temperatura para a região nordeste e norte, a gente analisou como as culturas agrícolas mais importantes da região se comportariam nesses cenários futuros de mudança do clima, quais impactos essas culturas sofreriam e a partir daí a gente fez uma avaliação do que esses impactos, do que essa vulnerabilidade da mudança do clima causaria nas populações agrícolas, na agricultura familiar nordeste. E a partir daí a gente trabalhou uma série de opções para essas populações, como eles poderiam sair daquele modelo atual de produção agrícola, passando para um modelo mais adaptado à mudança do clima, que trouxesse mais renda e maior produção, garantindo assim a segurança alimentar dessa população e, por consequência, do país. e fazendo uma série de recomendações para políticas públicas, para desenvolvimento de novas pesquisas, para trabalhos de cooperação na região. Então a ideia do trabalho foi essa, mostrar primeiro o efeito futuro, estudar a vulnerabilidade, trazer as opções de mitigação e fazer sugestões, considerações gerais para a população da região. Legenda Adriana Zanotto